Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, professor de máquinas elétricas, e estamos aí de volta com mais uma videoaula, agora falando sobre os geradores de corrente alternada. Na nossa última aula nós falamos sobre os geradores de corrente contínua, daremos continuidade com conteúdo novo, não foi visto em sala de aula, com geradores de corrente alternada. Bem, os geradores, relembrando aí o conceito, os geradores são máquinas rotativas que transformam energia mecânica, energia do movimento, em energia elétrica. O gerador de corrente alternada não seria diferente, ele também transforma a energia mecânica, do tipo cinética, em energia elétrica. E esta máquina tem princípio de funcionamento semelhante ao do gerador CC, ao gerador de corrente contínua. Porém, como ela não possui um comutador, a FEM, a força eletromotriz que é gerada, do tipo alternada, ela entrega diretamente a carga externa. Então, a diferença mais básica aí entre um gerador de corrente contínua e um gerador de corrente alternada está no uso dos comutadores, onde o gerador de corrente contínua utiliza um dispositivo mecânico que converte mecanicamente a tensão alternada que é gerada no gerador e envia para os terminais deste gerador. O gerador de corrente alternada não possui os comutadores, portanto, a tensão que é gerada, a tensão senoidal que é gerada, é entregue diretamente aos terminais. Logo, a aparência, o formato da tensão, da onda, da tensão e da corrente que é entregue nos terminais desta máquina, é do tipo alternada. Então, pessoal, como essas duas máquinas são bem parecidas, o gerador de corrente alternada vai ter constituição física bem parecida com o gerador de corrente contínua. Então, nele nós teremos aí os ímãs, que como vimos, a maioria dos geradores não utiliza um ímã permanente, um ímã artificial, é utilizado em seu lugar um eletroímã para gerar o campo magnético. Então, nós teremos essa parte também, que gera o campo magnético. Nós teremos aí as bobinas, os enrolamentos, que irão gerar a força eletromotriz, a FEM. Então, nós teremos essa parte aí, que é chamada de armadura. E, em lugar dos comutadores, nós teremos elementos aqui chamados de anéis. Nós teremos os anéis por onde serão entregues aí a tensão gerada, que estará conectada aos terminais da máquina. Então, o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo, onde a espira vai girar aqui no interior dessa estrutura, vai cortar as linhas de campo, variando assim o fluxo magnético e gerando atenção aí por meio do princípio da indução eletromagnética. Então, observem aí que o desenho representa um gerador com os seus ímãs, gerando aí o campo magnético, geradores do campo magnético. Ao centro aí nós temos a armadura, que vai girar, e essa armadura, que contém aí alguns enrolamentos, irão cortar o campo magnético. Então, observem aqui que, à medida que a armadura gira, observem que nós temos aqui, por exemplo, a posição 1. Então, quando a armadura, o enrolamento da armadura faz um ângulo de 90 graus com as linhas de campo, as linhas, elas estão aqui nesta direção, logo quando a espira, os enrolamentos fazem 90 graus, estão perpendicular às linhas de campo, a tensão gerada neste momento é zero. Então, vamos supor que daqui saiam dois fios, dois terminais, as quais serão coletadas aí as tensões, a força eletromotriz. Então, vamos supor que neste momento este lado aqui gere o lado positivo e este gere o lado negativo. Então, quando a espira fizer um ângulo de 90 graus, estiver perpendicular às linhas de campo, a tensão gerada é zero. E à medida que a armadura rotaciona, então neste caso aqui a rotação está acontecendo no sentido anti-horário, a espira aqui, ela sai da posição 1, passa para a posição 2. 3, aí observe que na posição 2 a tensão aumenta um pouquinho, ele não mostra aqui a posição 3, na verdade ele mostra a posição, ou ele não mostra a posição 2, ele na verdade está mostrando aqui a posição 3 no gráfico, então observe que a tensão aumenta um pouquinho. Então, muda aqui da posição 3 para a posição 4, a posição 4, a espira, a bobina, ela está na mesma direção do campo magnético, logo a tensão gerada será a máxima. No gráfico é possível perceber que é este ponto aqui, está entre a posição 3 e 5, está na metade aí, a posição 4, onde é gerada a tensão máxima, neste caso positiva, os terminoizinhos menos aqui, positivo e negativo. A medida que a bobina se afasta das linhas de campo, a tensão agora tende a diminuir até chegar no 0, quando chegar na posição 7, a tensão é a mínima possível, 0 volt. E observe que a armadura continua a sua rotação, então ela vai continuar a rotação, agora saindo da posição 7, indo para a posição 10, para ficar aí na mesma direção que as linhas de campo, isso quer dizer que a tensão agora tende a ser a máxima novamente, porém, a tensão, observe que ele está se aproximando agora do outro polo do imã, isso quer dizer que a tensão gerada vai ser agora com os polos invertidos, ao invés deste terminal, como nós já vimos no desenho aqui, ao invés do terminal da direita ser positivo, ela vai gerar agora o polo negativo da tensão, do lado esquerdo o polo positivo, invertendo-se aí a polaridade da fonte ou a polaridade da tensão, então isso justifica o porquê a tensão é chamada de alternada, porque se estamos olhando aqui, observe que o gráfico está representando somente um terminal aqui, eu não estou olhando para os dois terminais ao mesmo tempo, eu estou olhando somente um dos terminais, então o gráfico aqui, o comportamento do gráfico é o comportamento de um único terminal, então isso justifica o porquê que a tensão altera a polaridade com o passar do tempo, porque isso é uma característica física do próprio gerador, que permite fazer esta mudança de polaridade, gerando assim uma corrente alternada. Como vimos, a diferença básica entre o gerador de corrente contínua e o gerador de corrente alternada é o uso dos comutadores, onde o gerador de corrente contínua possui comutadores e o gerador de corrente alternada não possui. Por definição básica, o gerador de corrente alternada geraria, desculpa, o gerador de corrente contínua geraria uma corrente alternada, porém, como ele tem os computadores, ele converte, né, mecanicamente, essa tensão alternada e tensão contínua. Então, retirando aí os computadores, nós temos um gerador de corrente contínua, que é o que nós estamos vendo nesta aula, né, beleza? Então, para que se possa ter ideia do funcionamento aí, vamos acompanhar esta animação, né, que mostra um gerador de corrente alternada. Então, observe que, à medida que a espira gira aí, cortando as linhas de campo, a tensão é gerada e observe que, como a tensão é alternada, né, as polaridades variam, né, mudam com o passar do tempo e, consequentemente, a corrente muda de sentido. Então, ora ela se dirige para a direita, opa, vou voltar aqui, ora a corrente dirige-se para a direita, ora para a esquerda, né, caracterizando assim uma corrente alternada. Por que a corrente alternada? Porque a tensão gerada é uma tensão alternada, é uma tensão que muda as polaridades com o passar do tempo. Então, nós temos aí um outro desenho que mostra aí o gerador de corrente alternada e, assim como no gerador de corrente contínua, nós temos um enrolamento que gera o campo magnético e a armadura corta esse campo magnético. Então, nós precisamos, é, nós precisamos alimentar esta, esta bobina, né, é chamada de enrolamento de campo, nós precisamos alimentar esta bobina para que o campo magnético seja gerado. Então, lembrando aí da aula anterior que esta, esta operação, né, vamos assim dizer, ela é chamada de excitação. Nós iremos excitar enrolamento de campo para que ele possa gerar o campo magnético. E aí, é, nós temos aí duas formas de, de posicionar este enrolamento de campo, né, o enrolamento que vai gerar o campo magnético. Nós podemos, é, alocar aí o, o enrolamento no estator. Então, vamos imaginar aqui nessa, é, bobina, nesse, esse primeiro, nessa primeira imagem aqui, a, a, o enrolamento de campo está aqui na, no estator do gerador, né, na parte fixa do gerador. Então, nós temos essa situação, né, onde o enrolamento de campo está no estator, logo, a armadura é quem gira, né, é, esta, é, este tipo de gerador é chamado de gerador com rotor bobinado, né. Então, a tensão vai ser gerada aí na armadura e entrega aqui nos anéis, ó, entrega aqui nos anéis, ó, e observe que os anéis, é, contém aí as escovas, né, que vai entrar em contato com os anéis, para que ele possa receber essa tensão que é gerada. Nós temos a primeira situação, onde a armadura gira, né, e o campo magnético está estático lá, né, está paradinho, no estator do gerador. E nós temos a segunda situação, em que o, a excitação, é, realizada no rotor, que é essa segunda imagem aqui, ó, então, a, o enrolamento de campo, agora, está no rotor do gerador, está aqui, ó, então, nós alimentamos, né, com a corrente, esse enrolamento, para que ele gere o campo magnético, e a armadura está, é, fixa, aqui no estator, ó, então, o rotor, agora, é quem gera o campo magnético, e a, e, a, e o estator é quem gera a tensão, a força eletromotriz, a tensão induzida, neste gerador. Então, lembrando aí, que este tipo de gerador é um dos mais comuns, né. Estão mostrando aí, em detalhe, o anel, onde, é, estão ligados aí os terminais da, a, do, 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 do rotor, né, então, o rotor, pode ser, como mostra a imagem aqui, ó, pode ser, é, o, é, o item que recebe a, uma corrente para gerar o campo magnético, como neste caso, aqui à direita, ou, então, ele recebe a, a tensão gerada na armadura. Então, nós temos aqui, é, é, os anéis que, é, faz essa comunicação aí, né, entre a, a bobina do rotor, que pode ser a armadura, ou pode ser o, o elemento gerador do campo magnético, e, a parte externa do gerador, né, então, nós temos aqui as escovas, que fazem o contato, ah, desculpa, é, aqui deste outro lado, ó, então, nós temos aqui as escovas, que fazem contato aqui com os anéis, e, daqui, é, entregue lá para os terminais do motor, né, ou do gerador, desculpa. A tensão gerada no gerador depende de vários fatores, e, um dos fatores que influencia na tensão gerada é a velocidade do gerador, então, se o gerador girar em uma velocidade menor do que ele deveria, isso influenciará na tensão de saída desse gerador, então, ele seria para gerar, por exemplo, 220 volts, deveria funcionar aí na, na rotação de, por exemplo, 1800 RPM, mas ele não está girando a esta rotação, está girando a 1600, por exemplo, então, a tensão gerada vai ser um pouquinho abaixo de 220, devido a esta, a esta rotação, né, está inadequada. Então, o gerador, ele tem uma determinada velocidade de operação, e essa velocidade depende de alguns fatores, né, então, depende aí, por exemplo, da frequência de operação, você deseja que esse gerador funcione, então, aqui no Brasil, as, as redes elétricas, elas, é, funcionam aí, né, distribuem uma tensão padronizada, uma frequência padronizada, a frequência que nós, é, que é distribuída, que nós temos aqui no Brasil, uma frequência de 60 Hz, então, o gerador, ele vai ter que entregar esta frequência de 60 Hz. Em outras localidades, como, por exemplo, na Europa, essa frequência é de 50 Hz, mas isso é uma característica lá, desta localidade, desta região, aqui no Brasil, tem a frequência de 60 Hz. Existem outras aplicações em que as frequências também são diferentes, né, não são 60 Hz, mas, isso são aplicações específicas, como, por exemplo, em aviões. Então, como nós necessitamos, é, padronizar, é, não é, não seria bem padronizar, mas, ajustar a frequência, né, fixar a frequência em 60 Hz, o, o gerador, ele tem que funcionar com uma determinada rotação, né, não só para padronizar a tensão, para fixar a tensão no valor desejado, mas, também, para fixar a frequência. Então, se a rotação for abaixo da esperada, a frequência tende a diminuir, e, se a rotação for acima, a frequência tende a aumentar. Então, é necessário que o gerador, ele funcione na, na, na rotação, é, projetada, pré-determinada, para a sua operação. E, uma das coisas que influencia na rotação é a frequência, a frequência, para a gente, vai ser fixa, né, nesse caso, 60 Hz, vai depender da aplicação, pode mudar. Então, depende da frequência, e depende do número de polos do gerador. Então, o que seriam os polos do gerador? É, já que nós temos aí, é, um ímã, um eletroímã, né, então, assim como qualquer ímã, o ímã possui polos. Então, nós temos aqui um gerador, mostrado na figura, um gerador que tem dois polos. Então, vamos supor que, aqui tenha uma, uma bobinazinha, né, para apagar aqui, vamos supor que aqui tenha uma bobina, e essa bobina gere, por exemplo, o polo norte desse gerador. E aqui, mais um conjunto de bobinas, que vai gerar o polo sul. Logo, nós dizemos que esse gerador é um gerador de dois polos. Beleza? Mas, nós só temos geradores de dois polos? Não. Nós temos geradores com menos polos, ou com mais polos, desculpa, hein. Então, nós temos aí geradores, por exemplo, de quatro polos. Então, um gerador aí com quatro polos. Vamos contar aqui o número de polos, uma, dois, três, quatro polos. Nós temos um gerador com quatro polos. Nós temos aí geradores, vou apagar aqui, um gerador de quatro polos. Nós temos geradores com seis polos. Vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis polos. Nós temos aí geradores com muito mais polos, né. Então, a quantidade de polos é de acordo com o projeto da máquina, né. Então, o projeto é que vai determinar quantos polos o gerador deve ter. Então, nós temos aqui um outro exemplo com um gerador de dezoito polos. Então, se nós contássemos aí, nós teríamos, nós veríamos que ele teria aí dezoito polos. E o que é que influencia aí no funcionamento do gerador? Com relação à tensão, não há muita influência, né. Ele vai influenciar, basicamente, na rotação de operação desse gerador. Então, quanto maior o número de polos, menor será a velocidade de rotação deste gerador, beleza? Nós temos uma fórmula que relaciona a frequência, o número de polos e a rotação do gerador. Então, a fórmula utilizada para determinar a rotação do gerador, a frequência, é essa que está sendo apresentada aqui. Onde o F representa a frequência, que é dada em hertz. O P representa o número de polos, este é um número, um valor adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. E nós temos aqui o N, que corresponde à rotação do gerador. Essa rotação é dada em RPM, ou seja, rotações por minuto. O 120, que está sendo... O 120 aqui da fórmula, é uma constante, né. Então, ele sempre vai estar aí, a partir de agora, a partir dos nossos cálculos, né. Bem, como foi dito, a rotação, ela depende do número de polos, né. Quanto maior o número de polos, menor a rotação deste gerador. Além do número de polos, a rotação depende também da frequência. Então, se nós quisermos, por exemplo, encontrar o valor, né, da rotação de um gerador, nós teremos que fazer uma pequena modificação nesta fórmula e deixá-la desta forma. Que diz que a rotação do motor vai ser igual a 120 vezes a frequência, pegar esse resultado e dividir pelo número de polos. Mas vamos supor que, ao invés da frequência, nós queiramos aí determinar o número de polos. Então, o número de polos, vamos fazer uma pequena modificação na fórmula novamente e encontrar o número de polos a partir desta outra fórmula. 120 vezes a frequência dividido pela rotação do gerador. Vamos usar um exemplo de aplicação desta forma. Então, vamos supor que nós tenhamos um gerador que possui aí seis polos, que ele opera na frequência de 60 Hz. Qual será a rotação desta máquina? Então, para definir aí a rotação, nós podemos, nós temos uma fórmula, né, então estão sendo apresentadas aqui três fórmulas, mas, na verdade, todas elas são a mesma coisa, né, que são apenas variações desta fórmula aqui de cima, né, esta de baixo é uma variação da fórmula de cima e esta daqui é uma variação da fórmula de cima também, né. Eu apresentei essas outras duas apenas para facilitar o cálculo aí, né, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade com a matemática, né, ou aqueles que gostam de memorizar fórmulas que eu não sugiro você ficar memorizando aqui as três. Eu sugiro você lembrar da primeira e tentar fazer os cálculos a partir da primeira. Mas, para facilitar, né, tem as outras duas, as variações. Logo, como nós queremos aí a rotação, então vamos utilizar esta fórmula aqui de baixo que já dá o valor diretamente aí, sem precisar fazer muita troca de posições aí entre as letras, né, entre os valores. Então, não precisa fazer muita firula. Vamos utilizar essa fórmula aqui de baixo que já vai dar o valor diretamente. Então, para calcular aí a rotação, nós iremos multiplicar 120 pela frequência e dividir pelo número de polos. Então, nós já temos esses dados aí na questão, né, que diz que a frequência é de 60 Hz, o número de polos, que é a letra P, é igual a 8 e a rotação é o que nós queremos encontrar. Então, vamos substituir aí estes valores na forma, né, pelas letras. Vamos substituir aqui o F por 60 e vamos substituir o P por 8. Então, fazendo essa substituição, nós teremos aí que N, a rotação, é igual a 120 vezes 60, que é a frequência, dividido por 8, que é o número de polos. Então, vamos agora multiplicar aqui a parte de cima da fração, né, o numerador da fração. Vamos multiplicar 120 por 60, multiplicando 120 por 60, encontramos aí 7.200, 7.200 e agora dividir por 8. Então, 7.200 dividido por 8, encontraremos aí o valor de 900 RPM. Então, encontramos aí a rotação desta máquina, algo bem simples, né, é uma aplicação direta da fórmula, não tem complicação. E está aí apresentado a... como se encontrar aí a rotação. Se nós quiséssemos encontrar o número de polos, né, faríamos uma operação bem semelhante, né, Agora, utilizando a... essa fórmula aqui de baixo, ó. Vamos supor que há uma determinada questão lá, dê o valor da frequência e dê a rotação. Ele quer, por exemplo, agora, o número de polos. Fica fácil, né, utilizando essa fórmula aqui de baixo, é só substituir os valores, os dados que estão sendo dados lá na questão, Pelas letras aqui da fórmula, beleza, pessoal? Então, pessoal, é... chegamos aí ao final da nossa videoaula, falando sobre geradores de corrente alternada. É... para que vocês possam aí... estudar em casa, né, para praticar melhor essa aplicação da fórmula. É... o último slide aqui apresenta uma... só apresentando aí duas questões, né, Então, eu sugiro que vocês respondam a essas questões. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. É... na volta das aulas, ou até mesmo antes, eu faça a correção dessas questões, né, Talvez antes, né, para auxiliar-vos aí a responder a... a questão e tirar as dúvidas que porventura tenham. Eu faço uma videoaula explicando como é que se resolve essas questões. Então, eu sugiro que vocês, antes, tentem resolver, né, mais uma vez, se tiver dúvida, entre em contato comigo. E finalizaremos por aqui, pessoal. Então, eu agradeço aí a companhia e desejar aí bons estudos para vocês. E até a nossa próxima aula. E se não for resoluções de questões, né, de exercícios, nós passaremos para o nosso novo conteúdo, né, Para o próximo conteúdo, que é motores. Nós iremos falar sobre os motores. Então, um abraço e até a próxima aula. E até a próxima aula.